Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, teste ride novíssima Ducati Diago V4 2024. É uma moto que mescla vários estilos, naked, esportiva, muscle bike, cruiser. É diferente de tudo que eu já pilotei, é a evolução da Ducati Diago 1260S. Aqui ela tem 10 cavalos a mais de potência, gerando 168 cavalos e 12.8 kg de torque. Transmissão 6 velocidades, quickshifter bidirecional, não preciso nem falar o melhor que eu já utilizei na motocicleta. E ela possui no total 13 kg a menos que a versão anterior. 5 kg somente no motor e 8 kg no restante do conjunto. Gran Turismo, mesmo motor utilizado na Panigale V4, Multistrada V4. Só que, obviamente, cada moto tem uma calibração. Ela tem muita tecnologia embarcada. Controle de tração em vários níveis, vários modos de condução. Inclusive, o Urban, para você usar na cidade que a resposta era do efeito um pouco mais mansa. Sistema de freio ABS Pro, ou seja, atuante em curvas. Sistema anti-wheeling, que é um anti-empinada. O Out Control, controle de largada em vários níveis. Então, você consegue extrair essa moto como se fosse uma dragster, sabe? Desempenho. Tanque de combustível, 20 litros de capacidade. A média de consumo fica na casa dos 15, 15,2 km por litro. E justamente foi essa média que ela fez comigo. Mesclando trajeto urbano e trajeto rodoviário. E eu colocando acima de 200, duas vezes, tá? Quando eu peguei essa moto. Então, não está ruim pelo que ela entrega, né? É uma moto que foi projetada para longas viagens. Você consegue viajar com ela, sim, tá? Se andar de boa, 15 para cima. Então, você vai ter uma autonomiazinha interessante. Painel 5 polegadas, com conectividade. TFT extremamente completo. Várias informações à mostra. Suspensão invertida, do tipo upside down. Uma suspensão com regulado de retorno e compressão, 120 mm. Totalmente ajustável. Dois discos de freio de 330 mm. Brembo, estilema, 4 pistões. O melhor conjunto de freio que eu já utilizei é a motocicleta. Ducati. Se você não tem aquele primeiro contato e vai alicatar numa emergência, chega a assustar, tá? Então, aquele que já conhece o sistema, sabe o que ele entrega. Agora, aquele que está pegando a moto pela primeira vez, tem que tomar cuidado. Se não, toma um susto, tá? Freia muito. Freia muito mesmo. Suspensão traseira, 145 mm de curso. Roda traseira, 17 polegadas. E um pneu extremamente largo, 240 mm. Pode deitar, pode inclinar com total segurança que a moto tem um comportamento espetacular. É impressionante. Banco, 790 mm de altura dele em relação ao solo. É um tamanho bem tranquilo. Eu fico com os dois pés no chão e sobra espaço ainda, tá? Fico bem tranquilo. Então, mesmo você não tendo uma estatura tão avantajada, você vai conseguir pilotar essa moto tranquilamente. Deixa eu só posicionar a pedaleira aqui novamente. Olha só a posição de pilotagem. Como que é diferente, né? É bem ergonômica. Você fica com o tronco reto, com a perna voltada para frente. Gostei, tá? Me surpreendeu em relação ao conforto. Você tem aqui um monoposto, que pode ser removido, para você estar carregando o seu garupa. E olha só, pedaleira do garupa, embutida, bem bacana. Escapamento minimalista, com quatro ponteiras, um motor V4. Lembrando que ela tem a mesma tecnologia da Multistrada V4. Parou, ela desliga o cilindro traseiro. Voltou a acelerar, voltou a exigir resposta acelerador. Ela aciona novamente o cilindro traseiro e potência full. Para economizar combustível e evitar o calor excessivo, dando mais conforto para o piloto. Além disso tudo, ela ainda possui controle de cruzeiro. Então você consegue rodar aí, como eu fiz, na faixa aí dos 100, 110, de maneira tranquila, com total conforto e economia de combustível. E precisou dar a mão, resposta imediata. É impressionante como que essa moto acelera. Chave de presença, Smart Key. Dá para você ligar aqui no botão. Chave bem bonita, bem robusta, né? Preço dela, 140 mil reais, 140 mil reais, tá? Claro que a moto dessa tem que ter seguro. Se você que é inscrito no canal, alguém que ele super cupom de desconto, para fazer a cotação do seguro da sua moto, com a painel Consultoria em Seguros. Ela trabalha com todo o segurador do Brasil e vai fazer a melhor cotação para te atender. Seja na inovação ou seguro novo. Clique no link na descrição do vídeo e faça já a sua cotação. Deixa eu ligar aqui para vocês ouvirem o ronco da máquina e bora acelerar ela. Serão três vídeos com essa moto, saindo da Ducati naquele trajeto mais urbano, mostrando comportamento na cidade, corredores, se ela vibra muito ou não, rodovia e top speed, meu top speed, né? Senhores, é impressionante quando esse motor enche. A sonorização muda, ele cresce de uma maneira impressionante, tá? Esse motor realmente é muito bem acertado, seja em qual moto ele está. Seja na V4S, na V4 Rally, na Panigale, na Street Fighter e na Diável V4. Impressionante. Dito as principais características, bora acelerar. Já aqui na rodovia, bora começar o nosso teste e ver o que essa máquina é capaz, como ela se comporta nas curvas, subidas, descidas, frenagem. Primeiro trechozinho aqui, clina muito bem, né? 240 pneus, pode deitar sem medo. Então, vamos lá, vamos lá. 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 Bom, acho que deu pra ver que, ó, performance tem de sobra, né? Bora agora no sapatinho, tranquilo. Porque é pra mostrar também o teste como que ela se comporta, ó, controle de cruzeiro, muito interessante. Isso aí, você consegue, né? Isso aí, você consegue setar na velocidade que você quiser e fazer uma viagem tranquila, não só de performance, né? Como foi aquele trechinho que eu fiz. Você consegue rodar com essa moto, mas você consegue rodar com essa moto, mas você consegue rodar com essa moto de maneira super dócil, super tranquila, como vocês estão vendo aí. Total comodidade, né? Tem uma velocidade no modo urban, né? Justamente onde a potência é reduzida, demonstrando a usabilidade dela nesse cenário. O uso urbano, sem trepidar, totalmente tranquila. E mesmo assim, no modo urban, você tem potência de sobra, né? Potência de sobra pra rodar em qualquer condição. Testei também no modo esporte agora, como vocês viram, resposta imediata do acelerador. Se você sai com essa moto parado e não segurar, você fica pra trás. Realmente a moto tem um comportamento esportivo. A posição de pilotagem dela me agradou demais, né? Eu tô com ela já há alguns quilômetros e banco bem confortável, posição de pilotagem bem ergonômica. Conjunto de freios, não tenho o que falar, né? Full Brembo, o melhor conjunto de freio que eu já utilizei na motocicleta, são os da Ducati. Ah, é o da Ducati, melhor dizendo. Quickshifter bidirecional, também o melhor que eu já utilizei, Ducati. Painel TFT, 5 polegadas, fácil de visualização, a moto completamente personalizável. Suspensão, tem as regulagens necessárias pra você deixar do jeito que você quer. Fica uma ressalva. É a moto que pede um asfalto de qualidade, tá, senhores? Por quê? Porque ela é curto curso, não adianta. Ela não vai ter o curso, por exemplo, de uma AGS, de uma Taiga 1200, de uma multistrada V4 Tali. Então, saiba que ela exige um asfalto minimamente bom, tá? Eu senti falta aqui de um amortecedor de direção. A AGS de Avel tem, né? Então, eu acredito que essa moto poderia ter também. Apesar do top speed dela, eu ter me sentido, assim, total segurança. Coloquei uma velocidade considerável, tá? Ela a nenhum momento chimou, nenhum momento deu qualquer tipo de surso, trepidação, não. Só que você tem que travar o braço com a maior força, né? O amortecedor de direção, ele iria te auxiliar nesse aspecto estabilidade. Repito, não que ela não seja estável, muito pelo contrário. Total estabilidade. Em relação ao consumo, ela ficou comigo na casa aí dos 15.1, 15.2 km por litro. Num trecho onde eu peguei na cidade, vindo lá de Vitória. Um trecho de rodovia, onde eu coloquei acima de 200 km por hora duas vezes, tá? Então, bateu com o que a fabricante falou, que é a média de 15 km por litro. Obviamente, essa média pode ser mais ou pode ser menos. Dependendo da maneira como você anda. E olha como aquela moto, ela alcança velocidades altas, assim, uma fração de segundo. Impressionante. O zero acende a cor do fabricante em três segundos. Impressionante. Repito. Você consegue ter um comportamento dócil quando você quer. E, ao mesmo tempo, de uma hora pra outra, a moto se torna muito, muito explosiva, tá? Ponto negativo, na minha opinião. Somente o preço, né? 140 mil reais. Não é pra qualquer um. É uma moto que poucos vão ter condição de ter. E a moto só da direção, que na verdade seria um plus. Não é nenhum ponto negativo ela não ter. Poderia ter, que seria um plus. A moto chama a atenção por onde passa. É impressionante. A estética dela, realmente, é muito agradável. Diferente de tudo que eu já pilotei. E aprovadíssima, senhores. Dá pra viajar com ela? Dá sim, tá? Se você andar de boa, 15 km por litro, você vai ter uma autonomiazinha aí interessante. Parou, pra descansar, abasteceu. E, pra você fazer aquela brincadeirinha, subia 262 BR. Pelo amor de Deus, tá? Essa moto aqui vai dar pau em muita moto mil esportiva, né? Que tem carenagem. Aqui é só você ter braço pra segurar. Tá, senhores? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem cuidar desse seu like. E, repito, fiquem com top speed e um teste na cidade com a Ducati Diável V4. Tecnologia de sobra, potência, conforto e design. Tudo mesclado em um único elemento. Tamo junto? Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau.